E o presidente Jair Bolsonaro confirmou a realização da Copa América no Brasil. Os jogos vão ser disputados seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid. Não tinha porquê termos qualquer posição contrária para que a Copa América fosse realizada no Brasil. Então por parte do governo federal está tudo resolvido, por parte das sedes tudo resolvido e acredito então que a Copa América seja realizada sim.